Polícia Militar aumenta a segurança no Sol Nascente e também na região de Ceilândia. Quem tem os detalhes é Josiane Ricardo, pois não Josi? Henrique, mais de 135 policiais e 48 viaturas estão nas ruas aqui do Sol Nascente e também em Ceilândia para mais uma fase da Operação Adissumos. Essa operação costuma acontecer com frequência em várias regiões aqui do Distrito Federal e neste final de semana, início de abril, acontece aqui no Sol Nascente e também em Ceilândia. Por volta das 5 horas da tarde, todo o efetivo da Polícia Militar que está participando desta operação se reuniu aqui no 10º Batalhão que fica no Sol Nascente, onde nós estamos. Inclusive, essa operação conta com o apoio do helicóptero da Polícia Militar que também está trabalhando nessa operação e ajudando os agentes aí nessas abordagens. Os policiais se concentraram aqui, se dividiram, foram fazer varreduras e nós estamos com o Tenente Coronel Almeida, que é ao nosso lado, que participa ao vivo do Cidade Alerta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade, Tenente Coronel. Eu queria que o senhor falasse primeiramente por que a operação acontece aqui no Sol Nascente, em Ceilândia, neste final de semana. Boa noite, boa noite Henrique, boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. É uma satisfação estarmos aqui tendo a sua oportunidade de falar dessa operação que já é corriqueira desde o início do ano. A Polícia Militar tem efetuado essas missões, essa operação em todas as cidades satélites e nós, essa semana, tivemos a grata satisfação de receber o apoio do nosso Comando de Missões Especiais, com o apoio do Choque, do Patamo, da Rotam, do Montado, do nosso Bavop, o Batalhão de Operações Aéreas. E estamos com esse efetivo aqui de quase 140 homens, são muitas viaturas, reforçando aí uma missão que já vem sendo executada pelo nosso Comandante-Geral, pelo nosso chefe do Atalhamento de Operações e trazendo uma maior sensação de segurança e maior presença policial para a comunidade Ceilândia e Sol Nascente. Agora, antes da gente devolver aqui para o Henrique, para a gente bater esse papo, Tenente Coronel, eu queria só que o senhor esclarecesse uma coisa para a gente. Esse final de semana, a gente teve aquela questão do ônibus que pegou fogo e justamente um final de semana depois acontece essa operação. É verdade, nós tivemos essa ação isolada, criminosa, no sábado passado, mas em que nada tem a ver com essa operação que já foi devidamente planejada, já tem um cronograma, já estipulado pelo Comando-Geral e essa semana nós recebemos essa operação. Infelizmente, aconteceu isso no sábado, mas o décimo batalhão e este comando atuam prontamente, juntamente com o oitavo, fizemos uma grande ação no domingo ainda, domingo de Páscoa, na segunda e na terça, com presença policial no momento do início do transporte público da comunidade ali do trecho 3 do Sol Nascente e todo o policiamento, bem como serviço público de transporte coletivo, foi executado a contento e toda a segurança possível. Henrique, o Tenente Coronel consegue ouvir você aí do estúdio. Coronel, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso lado, no nosso Cidade Alerta. Coronel, me diga uma coisa, essa operação especial, vamos chamar assim, não é, nesse momento que acontece nessas cidades, ela segue até domingo próximo ou vai mais além? Ela segue especificamente durante todo esse final de semana, até domingo, mas ela continua, nós temos um planejamento junto ao Comando de Missões Especiais, junto ao nosso Departamento de Operações e ela continua ao longo da semana em toda a região de Ceilândia, Sol Nascente e Por do Sol. Coronel, outro detalhe que eu gostaria de saber do senhor é sobre a maior preocupação da Polícia Militar nesse momento em toda essa região que tem o seu comando. É tráfico de drogas a maior preocupação aí nesse momento, Coronel? Sim, historicamente, né, Ceilândia, ela já tem um alto número de ações, de ocorrência de ações policiais contra o tráfico. Nós temos sim ela, essa, como um grande alvo nosso, mas não só fazemos contra o tráfico, nós temos outras ações que os policiais com o nosso planejamento estão sendo executadas, buscas, levantamento de trânsito também, inclusive abordagem de trânsito, cuidados e a observação nos pontos de ônibus, principalmente agora no regresso dos trabalhadores para casa. Então, todos esses pontos sensíveis da cidade estão sendo acompanhados pelos nossos policiais. Tráfico de drogas, uso de drogas, tudo isso está sendo bem acompanhado também e faz parte do nosso dia a dia aqui, do combate ao crime na Ceilândia. Agora, Coronel, é preciso que a comunidade compreenda também, ainda mais, o trabalho da Polícia Militar. É muito importante porque essas abordagens acontecem e em algum momento o cidadão fica chateado com abordagem, mas é aquele famoso que não deve e não teme, não é, Coronel? Então, a polícia está aí para trazer segurança para todos nós. É, exatamente. Acho legal o senhor reforçar isso aqui na grande audiência do nosso programa. É verdade, Henrique, é verdade. E a população de Ceilândia, a cidade de Ceilândia, do Sol Nascente, do Porto do Sol, elas têm esse apoio nosso, dos nossos policiais que estão plenamente capacitados. Nós tivemos um alto número de ocorrências policiais bem-sucedidas, registradas, devidamente processadas no nosso Poder Judiciário. Nós tivemos excelentes reuniões essa semana com o Poder Judiciário, compilando os dados, as estatísticas que foram muito importantes para o cidadão de Ceilândia. Então, nós tivemos aí bons depoimentos de cidadãos confirmando essa sensação de segurança que tem aumentado na cidade. A parceria da comunidade, por meio dos comandantes de batalhão, e aqui do meu lado está o major Andrade, que é o atual comandante do décimo batalhão e comandante da operação hoje, que tem recebido grande feedback das associações, da liderança comunitária, dessa nossa atuação presente e parceira com a sociedade, com o cidadão de bem, que sim, não quer ter ali na sua área, na sua praça, na praça da sua quadra, usuários e nem traficantes de entorpecentes. Nós temos feito um grande trabalho, uma grande parceria, junto com todas as forças de segurança, com o nosso governo, que tem feito aí excelentes obras aqui na cidade, tem capacitado mais e melhorado a ambientação, iluminação, agora o asfalto aqui no trecho 3, as obras que estão acontecendo aqui no Sol Nascente, melhoram e reverberam na segurança pública, facilitam o nosso trabalho e facilitam a nossa ação. Pois não, Josi? Pois não? Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui na cidade. Henrique, um detalhe que vale que a gente reforce aqui para o nosso telespectador, é que é o seguinte, quando a gente estava apurando as informações sobre essa operação, o que acontece neste momento aqui no Sol Nascente, um detalhe que nos chama a atenção é que hoje é dia 4 de abril, véspera aí do quinto dia útil, uma oportunidade que alguns suspeitos, os bandidos, os criminosos, infelizmente, encontram para cometer roubos, assaltos e furtos, então também vale a pena que as pessoas fiquem atentas a isso. Essa operação acontece neste momento, depois, no final da operação, a Polícia Militar vai conseguir trazer os dados, os resultados desta grande operação, que a gente sabe é que até agora o helicóptero da Polícia Militar, as 48 viaturas e mais de 130 homens estão nas ruas, neste momento, na região de Ceilândia e aqui no Sol Nascente, para poder contribuir com uma segurança melhor nessas duas regiões, Henrique. Muito bom, show de bola, show de bola. Ô, 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 Thiagão, bate palmas para a Polícia Militar do Distrito Federal, oferecendo mais segurança em todo o DF e nessa ação especial aí, Sol Nascente, Cor do Sol e Ceilândia.